Olá, bom dia. Estamos começando a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e da Educação para mostrar como funciona o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológico, SISTEC. Você que está nos assistindo nesta segunda-feira pode enviar as suas perguntas pelos telefones 6137995863, 5864, 5867 ou 5868 e pelo e-mail tele.gov.br. Para os outros dias de exibição da reprise que não são na segunda-feira, você pode tirar dúvidas sobre o funcionamento do SISTEC pelo número 0800-616161. E para conversar sobre o tema, recebemos aqui no estúdio o diretor de inclusão produtiva do MDS, Luiz Miller, e a coordenadora-geral de desenvolvimento e monitoramento de educação profissional e técnica do Ministério da Educação, Nilva Schroeder. Bom dia, diretor. Bom dia, gostaria de saudar a todos que estão nos assistindo, em especial aos gestores municipais da área da assistência social e do trabalho e também os gestores dos estados que vão tanto contribuir conosco na aplicação do Pronatec Brasil Sem Miséria. Bom dia, coordenadora Nilva. Bom dia, também quero saudar a todos, dizer que é uma satisfação estar com vocês para poder dizer um pouquinho mais do Pronatec. Bom, diretor Miller, vamos começar explicando aos nossos telespectadores o que é o Pronatec Brasil Sem Miséria. Então, o Programa Nacional de Ensino Técnico, que vai ser melhor explicado aqui pela Nilva, tem disponibilizadas um milhão de vagas para este público do Brasil Sem Miséria. Quem é o público do Brasil Sem Miséria? O público do Brasil Sem Miséria é o público cadastrado no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal, no Cade Único. O Pronatec, a qualificação profissional é um dos instrumentos da inclusão produtiva urbana para fazer com que nós possamos erradicar a miséria no Brasil. Além disto, a inclusão produtiva conta também com outras áreas de atuação, como é o caso da economia solidária, como é o caso da qualificação profissional do Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, desta feita aqui, nós queremos falar especialmente sobre o Pronatec e como os agentes municipais da área da assistência social, os gestores municipais vão operar o sistema que dá suporte para este programa, que é esse programa de qualificação profissional, que é o Pronatec. Nós temos um milhão de vagas disponíveis, elas são destinadas a um público que não tenha muita escolaridade, são cursos de formação inicial e continuada, de 160 até 300 horas, em alguns casos de 400 horas de duração, que não exigem escolaridade, como eu disse, ou exigem pouca escolaridade, de primeira, quarta série ou de quinta, nona série. Por que isso? Porque o nosso público, esse público mais excluído, em especial esse dos 16 milhões de extremamente pobres que tem no país, eles não têm muita escolaridade. Mas aqui nós estamos falando não necessariamente de escolaridade, nós estamos falando de vagas para cursos que mais do que trabalhar com a ideia da escolaridade, ensinam a fazer. Vou dar exemplos aqui, como é o caso, por exemplo, na área da construção civil, na área dos supermercados, com os quais, aliás, a gente já tem parceria tanto com a SEBIC, Câmara Brasileira de Indústria e Comércio, como a área dos supermercados, que na medida em que nós capacitarmos esse público, esse público terá empregabilidade garantida. Há outros setores da economia que também têm postos de trabalho que, na verdade, pouco exigem qualificação profissional, escolaridade, mas exigem capacidade de fazer. Então, é principalmente disso que nós estamos falando. Obviamente, isso não elide a responsabilidade da União em trabalhar também com a questão da escolaridade dessas pessoas, por direito que é, por direito da cidadania que é. Mas também nos faltam, hoje, no mercado de trabalho, nos faltam trabalhadores para ocupar postos de trabalho que não necessariamente exigem essa escolaridade. E a formação inicial e continuada, dentro do Pronatec, dá exatamente conta disso. Nós estamos, ainda em 2011, já tivemos a parceria do MEC para que, para este público que nós estamos falando aqui, pudéssemos destinar 60 mil vagas, 60 mil vagas que são destinadas a esse público, que estão sendo empenhadas ainda este ano. O cômputo que nós fizemos ainda na sexta-feira, só para te saber, está nos dando conta que nós já chegamos a 51 mil vagas já fechadas entre os parceiros, o sistema SENAI, SENAC e os Institutos Federais de Educação e as áreas da assistência social e as prefeituras, há 161 prefeituras com mais de 100 mil habitantes que têm maior número de pobres. Nós, então, estamos tendo muita parceria dos prefeitos, das áreas da assistência social. Eles têm bem a compreensão de que é necessário nós construirmos uma porta de entrada ou abrirmos a porta de entrada para que esse público que, muitas vezes, nunca teve acesso, nunca, mas nunca mesmo teve acesso a qualquer curso de capacitação ou de qualificação ou nunca teve acesso ao mundo formal do trabalho, pois vive, na verdade, muitas vezes na informalidade, na mais absoluta informalidade e não tem os direitos que a formalidade garante, como é o caso da Previdência, como é o caso de quem tem carteira assinada, fundo de garantia, décimo terceiro, etc. Para que esse público possa acessar, de fato, os cursos de capacitação e mais do que isso. A gente tendo a compreensão do empresariado de que, em eles possibilitando que esse público possa acender aos postos de trabalho que estão em aberto, com certeza nós vamos estar caminhando para, de fato, termos um Brasil absolutamente sem miséria neste próximo período. Miller, e como as prefeituras podem participar do Pronatec Brasil Sem Miséria? Então, a parceria com as prefeituras é fundamental. Por quê? Porque quem opera o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, quem opera o Bolsa Família, quem opera os programas sociais do governo é a área de assistência social das prefeituras. É através dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social, que a prefeitura chega no rincão lá do município. E é ali onde está localizado este público, que muitas vezes sequer procura as áreas do governo, que muitas vezes sequer sabe que existem essas possibilidades. Esse público precisa ser buscado. O Estado está indo hoje onde esse público está. Nós estamos fazendo, o MDS, dentro do Brasil Sem Miséria, está fazendo a busca ativa, junto com os municípios também, a busca ativa do público que ainda não está cadastrado no Cade Único. Da mesma forma, é nossa intenção fazermos a busca ativa deste público, que até acessa os programas sociais do governo, mas que, ao acessar um curso de capacitação desses oferecido através do Pronatec e do MEC, pode se qualificar e capacitar profissionalmente e, então, acessar esses postos de trabalho que estão abertos na economia. E a prefeitura, então, é fundamental nisso. E por fundamental que é, é que nós estamos realizando essa teleconferência. Nós vamos, depois, num próximo bloco ainda, nós vamos explicar como que a prefeitura se insere nisso, também no controle e no acompanhamento desses cursos. Se esses cursos, de fato, estão acontecendo, se esses cursos, de fato, dialogam com a necessidade concreta do empresariado. A prefeitura tem um papel fundamental nisso, inclusive, de mobilizar o empresariado da cidade para conhecer o programa, para conhecer as turmas que vão estar acontecendo, porque é preciso haver uma interrelação muito forte, uma transversalidade muito forte entre os vários setores e serviços públicos para que esse público, de fato, possa entrar nesse mundo da formalidade, garantir seus direitos. E a prefeitura é fundamental nisso também. O Estado é importante porque o Estado ajuda lá, em cada Estado, nos 27 Estados da União, ajuda a articular essa ação com todas as prefeituras. Nilva, explica para a gente o que é o Bolsa Formação e como é que ela se articula com o Pronatec. Então, o grande objetivo do Pronatec é ampliar a oferta de vagas de educação profissional e tecnológica, promover o acesso das pessoas à educação profissional e tecnológica. Então, por meio da Bolsa Formação, nós temos caracterizada uma parceria, onde são oferecidos cursos de formação inicial e continuada, com no mínimo 160 horas, e, neste caso, de Bolsa Formação Trabalhador, em parceria com o MDS, uma oferta específica, focalizada aos beneficiários do seguro-desemprego, do Bolsa Família. Então, o que nós temos? Primeiro, uma parceria que se caracteriza por uma aproximação entre o Ministério da Educação e o Ministério do Desenvolvimento Social. A partir desse diálogo, os ministérios vão promover a articulação, a mobilização dos municípios e de instituições que oferecem educação profissional e tecnológica, para que, a partir de uma demanda especificada de beneficiários de Bolsa Família, a gente possa, então, oferecer esses cursos. Os ofertantes dos cursos de formação inicial e continuada são os institutos federais, as instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e Senai e Senac. A partir de um diálogo e de identificação de demanda, então, se define quais são os cursos que serão oferecidos. Sempre serão cursos de 160 horas, como o Miller destacou, com o indicativo de uma escolaridade, uma determinada escolaridade mínima para cada curso, mas que tem sempre o propósito de fazer a inserção, de abrir uma possibilidade de formação para esse trabalhador que precisa de qualificação para poder fazer a sua reinserção no mundo do trabalho. Bom, vamos reforçar o que é oferecido ao beneficiário do Bolsa Formação. Então, Bolsa Formação, ela se caracteriza por uma oferta absolutamente gratuita de todo o curso ao beneficiário. Então, nós temos uma instituição que vai dispor de todas as condições materiais, de todas as condições de ambiente e professores para que o sujeito possa realizar o curso. E, inclusive, um auxílio em relação à alimentação e em relação ao transporte para viabilizar a participação desse trabalhador no curso. O curso de 160 horas será programado conforme a disponibilidade, o perfil do público. Então, ele pode acontecer alguns dias por semana, conforme é estabelecido entre as instituições. E o estudante, o beneficiário, terá atendido a todas as suas condições para realizar o curso gratuitamente. Portanto, o estudante não recebe uma bolsa em espécie, em dinheiro para fazer o curso. Ele recebe todas as condições, o curso completamente gratuito. E o auxílio assistente estudantil para a alimentação e para o transporte. Bom, no próximo bloco, o diretor Luiz Miller vai explicar o papel dos estados e das prefeituras no Brasil sem miséria. E a Nilva vai falar da gestão do sistema. Você que está nos assistindo nesta segunda-feira, pode enviar as suas perguntas pelos telefones Para os outros dias de exibição da reprise, que não são na segunda-feira, você pode tirar dúvidas sobre o funcionamento do SISTEC pelo número 0800-616161. Nós voltamos daqui a pouco. Música 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 Música